Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna e a dança dos técnicos tá comendo no centro já aqui no futebol brasileiro e a gente tá ainda, hoje é 12 de fevereiro e a gente já tem a mudança de vários técnicos do Brasil, né? Eu vou tá falando aqui sobre isso, né? E vou tá comentando aqui uma situação que me deu medo ontem, inclusive, muita gente me mandando vídeo, me mandando nos comentários aqui no canal, falando que tava na hora de trocar o Gustavo Florentin, que o Gustavo Florentin tinha que ser demitido porque era um técnico burro, que tava escalando errado. Cara, me assustou realmente esses comentários aí, mas tem um fundamento disso aí, infelizmente existe um fundamento por conta da cultura brasileira, mas vamos por parte. Ontem, a gente começou o dia com a informação de que o Jair Ventura tinha sido demitido do Juventude. O Jair Ventura, que foi técnico aqui do esporte, teve uma passagem interessante, sim, né? Conseguiu manter o esporte na Série A, onde muitos não acreditavam. Teve um início muito ruim de temporada, mas também muito pela dificuldade das contratações, o esporte emendou já a temporada 2021 com a 2022, enfim, foi bem complicado. E ontem a gente teve a informação de que ele foi demitido do Juventude, ele começou realmente o campeonato muito ruim, né? Na realidade, ele começou, ele teve aqui, ó, só só ler pra vocês aqui, o Jair Ventura, ele teve quatro jogos, perdeu três e empatou um, ele teve uma derrota pra União, Frederiquense, depois ele empatou com o Novo Hamburgo, perdeu pro São Luís e perdeu pro Internacional. Quatro partidas. Só deixando claro, cara, o Jair Ventura, ele teve apenas 14 dias de pré-temporada, 14 dias de pré-temporada. Perdeu seis jogadores que eram do elenco principal, né? Então, só aí a gente já entende que ele teria que ter um pouco de paciência, porque todo o trabalho que foi construído na Tora, no Campeonato Brasileiro, foi jogado por água abaixo quando ele perdeu esses jogadores. E, cara, foram quatro partidas, apenas quatro partidas, e o Jair Ventura foi demitido. E aí, ontem, mais pra frente, um pouquinho, eu vou falar ainda sobre o Jair Ventura mais pra frente, mas a gente teve a informação de que o técnico Enderson Moreira também foi demitido do Botafogo. O cara tinha, simplesmente, cinco jogos, três vitórias, um empate e uma derrota. Se a gente colocar no chutômetro aí, eu não fiz a porcentagem aqui, mas ele deve ter, no mínimo, aí, uns 70% de aproveitamento aí. E ele foi demitido. Segundo a diretoria do Botafogo, o novo CEO do Botafogo, que comprou, na realidade, o Botafogo, ele informou que tá querendo trazer aí, segundo os boatos, né? Tá querendo trazer aí um novo técnico, tá querendo trazer aí uma nova cara, quer fazer um novo investimento, porque, geralmente, quando a gestão muda, se muda, realmente, que vem trabalhando. Até aí, tudo bem. Mas, cara, é um cara que vinha dando certo. Um cara que conseguiu o acesso do Botafogo, foi campeão da Série B, e tava iniciando o Campeonato Carioca muito bem, diga-se de passagem, né? Com três vitórias, um empate e uma derrota. Detalhe, tá? A derrota do Botafogo, se a gente for olhar aqui, foi pro Fluminense, cara. Perdeu um clássico, então não foi um jogo qualquer que foi perdido. Mas, foi trocado, tá? Ontem, a gente teve a informação também, aqui em Pernambuco, agora falando, que o técnico Hélio Dois Anjos, ele foi demitido por justa causa, meu amigo. Por justa causa. O cara tinha, na Copa do Nordeste, três jogos, uma vitória, um empate e uma derrota. Campanha ali, fraca, de verdade. Pernambucano, três vitórias, um empate e duas derrotas. Detalhe, ele perdeu pro esporte, né? No clássico, que aí o esporte é superior, realmente, tecnicamente. Não tem o que você discutir, né? E ainda vinha com o Mikael super inspirado e tudo mais. E perdeu pro Retro, que também o esporte perdeu pro Retro, tá? O Retro vem sendo aí a grande revelação do campeonato. Revelação não, né? Já vinha sendo uma realidade pelo trabalho que vinha sendo feito. Mas tá fazendo um bom campeonato. Venceu pro esporte, venceu o esporte e venceu o Náutico, cara. Então, não tem nada fora do comum. Mas a diretoria do Náutico achou por bem demiti-lo, por achar que tava tendo um motim, né? Porque o filho dele, que era auxiliar, colocou lá um post lá, falando que tinha quatro, cinco meses de salário atrasado. Ou seja, o Náutico, tudo errado, tudo errado, demite um técnico que fez um trabalho, na minha visão, muito bom no Náutico, tá? Fez um trabalho de manter o time na Série B, quando ele chegou, em 2020, né? Em 2021, vinha fazendo um bom trabalho. Perdeu os jogadores, perdeu os jogadores importantes. Aí foi demitido, né? Foi demitido, pediu demissão, na realidade, naquele momento ali. Voltou, aceitou voltar, recuperou o time que tava brigando já, próximo ali do rebaixamento. Conseguiu manter o time na Série A. Porque a torcida tem memória curta, não lembra das coisas. E agora começou o campeonato, que eu sempre falo aqui. Pra mim, o Náutico tem um dos elencos mais fracos que eu vi nos últimos anos. É um elenco muito fraco. Tirando ali o Giancarlo, né? Que não quer jogar mais no Náutico, que é nítido. Tirando o Chiesa, que é um cara que tem identificação com o clube, que se entrega. Mas tirando esses dois, meu amigo. Não tem nenhum outro. Tem o Haldane ali também, que é uma revelação. Tirando esses jogadores. Horrível o time. Muito fraco, tecnicamente. Como é que o técnico, ele vai dar jeito nisso? Mas foi demitido, inclusive, por justa causa, cara. É uma loucura. O Náutico, eu acho que ele acredita que não vai receber um processo e não vai ter que pagar tudo dobrado, não. Mas tudo bem. Deixa pra outra diretoria, né, Diógenes? Que aí tá tudo certo. Mas aí, falando agora do Gustavo Florentin. Tendo tudo isso que eu falei agora aqui. Cara, todas as demissões foram absurdas. Absurdas, porque tá no início de temporada. É o processo de maturação. O processo ali que você vai ali, criando a identidade pro seu time. E aí, tem torcedores falando que já deveriam demitir o Gustavo Florentin. Pelo amor de Deus, gente. Até quando essa cultura de momento vai predominar aqui dentro de Pernambuco, aqui dentro do Brasil? Cara, é um absurdo. O cara tá iniciando o trabalho. O cara fez um trabalho ok. Foi rebaixado. Mas talvez teria sido rebaixado muito tempo antes se ele não tivesse vindo. Tanto que ele foi renovado. O contrato foi a unanimidade. Quase todo mundo queria ir à renovação do Gustavo Florentin. E agora, no início do Pernambucano e da Copa do Nordeste, tem torcedor pedindo a demissão do Gustavo Florentin. Gente, isso é de uma insanidade. Sem tamanho. Se a gente não tiver planejamento, o negócio nunca vai andar. Se o esporte não tiver, de fato, uma criação de um projeto, que possa ter um técnico à frente, jovem, que queira ir crescendo dentro desse projeto, que vai ter derrotas, o esporte vai perder, gente. O esporte, possivelmente, não vai ser campeão de nada esse ano. Talvez o pernambucano. Vou me corrigir aqui. O pernambucano, o esporte é muito favorito para ser campeão. Mas, tirando o pernambucano, o esporte dificilmente vai ser campeão da Copa do Nordeste. O esporte não vai ser campeão da Copa do Brasil. Não vai ser campeão da Série B. Então, cara, o que vocês querem realmente do Gustavo Florentin? Ele foi contratado e foi renovado para conseguir o acesso para a Série B. E, realmente, é um laboratório nesse temporada. Quando eu critico aqui, falando que o Gustavo Florentin erra em algumas escalações, isso não quer dizer que eu quero que ele saia. Pelo amor de Deus, longe disso. O Gustavo Florentin está montando um projeto no esporte, que é um projeto que, na minha visão, tem tudo para ser vitorioso. Já vem dando lucro, porque talvez se tivesse entrado outro técnico, não tivesse dado as oportunidades para o Micael e para o Gustavo, e talvez o esporte não tivesse lucrado milhões. Então, o Gustavo Florentin tem participação nisso, na maturação do Micael, na maturação do Gustavo, na maturação do Maílson. Então, o Gustavo Florentin já vem dando frutos para o esporte, já vem dando retorno para o esporte, muito mais do que foi investido nele. Então, tem que se ter paciência, gente. É um projeto novo, é um projeto que ele vai errar, e a gente vai criticar quando ele errar, a gente vai apontar quando estiver errado, como eu critico, basicamente, quando ele testa jogadores de forma errada. Eu acho que você tem que testar jogadores no decorrer da partida, mas quando você tem o que tem de melhor no clube à disposição, você tem que utilizar, e aí você vai testando de acordo com a partida. Uma partida que você está vencendo, uma partida que não tem tanto risco de perder, uma partida que não vale praticamente nada, aí você vai testando. Você não pode testar no início, mas essa é uma das críticas que tem que ter. Mas, gente, tira isso da cabeça, pelo amor de Deus, de demitir o Gustavo Florentin. Isso não existe, isso não existe, quer dizer, existe no Brasil, né? Mas não deve existir na cabeça do torcedor, não deve existir na cabeça da diretoria. Então, essa aqui é a minha opinião sobre isso, eu acho uma burrice que os técnicos vêm fazendo, e eu acho também, me desculpa aí se é a tua opinião, mas eu acho uma insanidade pensar em demitir o Gustavo Florentin. Mas eu quero ver a tua opinião, cara. Você acha que, como eu, tem que ter realmente paciência? Coloca aqui nos comentários. Você acha que não também? Você pode ter a sua opinião, essa aqui é a minha opinião. Você acha que não, que não tem que ter paciência, que tem que demitir? Comenta aqui. Agora, coloca aqui a tua opinião, tá? Que eu quero ouvir a tua opinião aí, pra que a gente possa ter um debate saudável aqui cada vez mais. E é claro, assim que tiver uma nova informação, eu volto a qualquer momento, trazendo tudo na íntegra pra vocês, tá bom? Abração pra todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.